Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Pessoal, já é hora de almoço aqui, hoje amanheceu 6 graus aqui, muito gelado pessoal, mas agora já está 16 graus e eu estou aqui de frente para a minha horta e vou mostrar aqui, coisa do nosso dia a dia aqui, o prazer, o maior prazer de ter um pedacinho de terra, é isso aqui que eu vou fazer agora, estou aqui com uma bacia aqui na minha frente, aqui na minha mão, uma bacia, o maior prazer da gente ter um pedacinho de terra e plantar, cultivar de maneira natural, orgânica, sem veneno, sem agrotóxico, é essa aqui agora de colher e o prazer maior ainda vai ser depois, na hora de comer, né? Então nós vamos entrar aqui, a pedido da esposa aqui, a gente vai entrar aqui para pegar um cheiro verde, uma cebolinha, umas folhinhas de salsinha, nós vamos pegar ali os dois pés de alface, já vou aproveitar também para retirar uns tomatinhos que tem aqui e também uma mão que está madurando ali no pé, então vamos lá. A gente inicia aqui pelo portão nosso aqui ó, que é aquele portãozinho tradicional do sítio ó, você já passou por um portãozinho desse aqui já ou não? É só soltar aqui, o portãozinho, o pé dele ali não precisa de enroscar não, que nós passa por cima e vamos lá. Vou pegar uma faquinha aqui, a gente cortar, o aqui já fica reservado aqui. Vamos ali primeiro na cebolinha, a cebolinha aqui é bom demais, né? A gente não dá conta, olha aqui, não dá conta, tá? A gente cortou ali e já tá chegando de novo, tem umas ali que tá quase boa. Hoje nós vamos tirar essa moitinha aqui ó, tirar essa moita aqui e só aqui ó, só segurar aqui e passar a faquinha. Vou dar um pause aqui porque não dá para fazer, segurando o celular. aí pessoal, olha ó, cortei um pouquinho para cima das, de onde ela solta né, uma folha vira duas, fica mais fácil dela brotar ali, os brotos novos vêm como tá aqui nessas outras já, já continua crescendo aí. Já coloquei aqui na bacia, cebolinha, agora nós vamos para a salsinha aqui do lado. A salsinha aqui ó, a gente não tem muito não, eu tô enfrentando dificuldade com a salsinha. Ali tem bastante novinhas, vamos ver se aquelas ali vão. O que que a gente faz? Como a gente não tem muito aqui, vamos ver qual que é a folha mais velha dele, e aqui a gente vai retirando ó, com a faquinha, sem, sem estragar. Porque se puxar, vamos tirar mais uma daqui, que tem duas folhonas grandes bonitas. Porque se puxar, corre o risco de arrancar né, raizinha. Aqui também vou tirar mais uma. Salsinha não precisa muita coisa não né, salsinha, ela tem um gosto, um sabor bem forte. Então aqui, essas quatro folhinhas mais cebolinha já vai dar para a gente temperar. Vamos para a alface agora hein. Olha aqui, essa alface linda, 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 linda. Tirando. Essas folhinhas velhas nós vamos deixar aqui, já vai para a composteira. Aí ó. Aí a gente vamos cortar o talo dela aqui. Tem mais uma folha aqui, dá para tirar aqui. Olha que pé lindo de alface, olha. Ficou com a boca cheia d'água aí, porque eu só de olhar para ela eu fico com a boca cheia d'água. Vontade de comer ela na saladinha já. Vamos tirar mais um pé aqui. As folhinhas, folhas velhas aqui embaixo. Corta aqui agora né. Deixa esse caule, essa raiz, essas folhas mais velhas aqui. Já já eu venho aqui a mais um, acho que é pouco. Olha aí ó, que maravilha hein. Olha aí, três pézão de alface. Lindo, lindo, lindo. Olha aqui. Ficou aí ó. Está acabando esse pedaço, mas não tem problema não. As outras já estão ali já replantadas, sem pé ali. Já está rapidinho, vai chegar também. Agora nós vamos lá no pé de tomate, colher uns tomatinhos. Que a gente costuma ver aí no mercado, né. Tem mais aqui ó. Não dá para fazer uma salada só de tomate. Se fosse para uma pessoa, dá. Mas dá para misturar com a salada de alface aqui. Vamos ver se a gente acha mais no outro. Estou vendo aqui pessoal, o mamão não está bem madurinho. Não deixar ele mais um dia ou dois aí. E a gente colhe ele. Então o vídeo. É o nosso vídeo simples que eu resolvi fazer aqui colhendo. As coisas da nossa horta que nós plantamos. E essa é a parte mais prazerosa. Colher aquilo que a gente planta. Tirar da terra o alimento. Que vai estar na nossa mesa. E com a certeza de que ali não tem veneno, né. A gente sabe o que a gente plantou. Sabe com o que a gente agou e cultivou. Se você não é inscrito no nosso canal. Gosta de material desse tipo. Se inscreve. Você que já é inscrito, muito obrigado por tudo. Se assistiu esse vídeo até o final. Você que chegou aí. Muito obrigado. Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus pessoal. E até o próximo vídeo. Se Deus assim permitir.